Mudar do Pro Tools para o Reaper, eu acho legal saber duas, entender bem de duas plataformas, duas ou três down, é bem interessante. Então vai aqui uma configuração do Reaper que fica bem parecida com o Pro Tools, com relação a ajustes de pastas, organização de arquivos e tudo mais. Isso é o que mais confunde quando a gente vai trocar do Pro Tools para o Reaper. Então vamos lá, a primeira coisa é você instala o Reaper, é só vir no site aqui, digita Reaper, ele já vai para uma página do Reaper, faz o download, escolhe a versão que você quer, no meu caso é a versão Mac 64 bits, você escolhe a versão que você quer. Tudo que eu vou falar aqui vai valer tanto para o Windows quanto para o Mac, ok? Bom, instalar o Reaper é simples, só ir clicando ele vai instalando. Eu vou aqui, abrindo o Reaper, é normal ele aparecer essa mensagem aqui, porque você vai sempre escolher, se você não quiser pagar nada para usar o Reaper, você escolhe o Steel Evaluation, se não você vai no site, nada mais justo que se você usar bastante, você pagar lá os 60 dólares que ele te dá até certa atualização. Mas mesmo que isso passe, esse tempo passe, você continua com o Reaper ali na função Steel Evaluation. Então a primeira coisa que você vai fazer, vai vir aqui, Reaper, preferências, vai vir no geral e vai colocar aqui, do jeito que está, você só vai mudar essa função aqui, Open Project on Startup, você vai pôr em New Project, Ignore Default Template. Vai vir aqui no Project, vai deixar do jeito que está e vai apenas clicar essa aqui, Keep Multiples Version e vai colocar aqui, Save to Timestamp File in a Project Diretório e vai dar um Aplicar, ok? Aí você vai vir aqui, dá um Aplicar, dá um Aplicar, vai vir aqui no File, no File aqui, Project Settings, vai vir aqui e vai colocar Project Settings, a sample rate que você quer que o projeto sempre abra. Aqui onde está, aqui onde está Time for Items, Envelope Markers, ele vai vir no Bits Position Length Rate, você põe em Time, ok? No Media, você vem aqui e digita aqui, vai vir não escrito nada aqui, você só põe Áudio e aqui você dá um Save as Default Project Settings, pronto. A partir desse momento, toda vez que você criar um projeto, é um pouquinho diferente a criação do projeto aqui no Reaper, né? Você cria o projeto, quando você abre o Reaper, ele já, ó, vou fazer uma demonstração aqui, ó, ó, tá vendo que ele está pedindo para eu salvar esse projeto, né? Então, vou pôr aqui, ó, Test Reaper, vou pôr no meu Desktop, vou salvar, ele já criou uma pasta, né, com os dados dele. A partir do momento que eu gravar, ele vai criar uma pasta escrito Áudio com os arquivos gravados. Então, qual que é a diferença que tem entre o Pro Tools e o Reaper aqui na criação da sessão? É que toda vez que você abre o Reaper, né, se você deixar ele original do jeito que ele vem instalado, sem os ajustes, ele sempre vai abrir no último projeto que você fez. Nesse jeito, ele abre para um novo projeto. Então, por exemplo, eu abri o Reaper, quero um projeto novo, você vem aqui no File, Save Project As, aí sim, você vem aqui, ó, teste 2, vem aqui, ó, vou salvar no meu Desktop e vou dar um Save. Pronto, esse projeto agora que nós estamos utilizando, vou fazer um teste para vocês aqui, ó, inserto no track, vou escolher aqui nessa parte escura o input que eu quero, dou um REC e vou começar a gravar aqui, ó. Olha lá, estou gravando, beleza, eu vou fechar o Reaper, ele vai pedir para salvar. Então, olha aqui, ó, teste 2, ele criou uma pastinha e mais um item de backup aqui. Então, o teu arquivo que equivale ao teu Pro Tools lá, que quando você abre, vai ser esse aqui, com o símbolo do Reaper. E aqui vai ser os backups que você tem do Reaper. Ele vai criando um a cada 15 minutos aqui, ó, se você mudar lá para 6, ele vai 6 a 3, de acordo com o que você vai criando. Então, ele vai criar sempre um backup aqui, tá ok? Então, olha aqui, ó, abrir o Reaper do jeito que ele estava. Então, esse é o primeiro vídeo para você ajustar a criação da seção do Reaper para ficar parecido com o do Pro Tools, ok?